Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, já agradeço por você estar aqui mais uma vez para participar desse debate. Debate hoje que nós vamos falar sobre vários assuntos, várias pautas aí. Faz uns cortes para a gente trocar uma ideia também. E não deixe de apoiar lá os nossos amigos e parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então, tudo regulamentado, tudo certinho. Tem suporte técnico também via WhatsApp para você tirar lá as suas eventuais dúvidas. Já estão ali há alguns meses com essa parceria com o nosso canal. São incentivadores do nosso trabalho. Então, agradeço muito a todo mundo que já conheceu o nosso cupom, que já conheceu a plataforma, que já utilizou o nosso cupom, que é o cupom OPINATRIBO. E com esse cupom, mano, você vai receber um bônus a partir ali da primeira vez que utilizar a plataforma. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante e, o melhor de tudo, vai aumentar as suas chances de ganhar nos sorteios das boas e velhas lotéricas que todo mundo já conhece. Então, pessoal, é isso daí. Tribo da Sorte está fixado nos comentários aí. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá trocar uma ideia, então, sobre alguns acontecimentos. Tivemos a eleição do Pedrinho, né? O Pedrinho, ele foi eleito o presidente do Vasco. Leila Pereira já foi lá, fez o seu afago, já colocou as suas palavras lá. A gente sabe que existe uma promessa da Crefisa se aproximar do Vasco com a eleição do Pedrinho se concretizando. A questão é a seguinte. Hoje o Vasco é uma SAF. E aí, vai precisar entender porque, assim, o Pedrinho, ele além de ser um ex-jogador do Vasco, ele também é um torcedor do Vasco. Então, nós precisamos entender porque, assim, as SAFs, às vezes, ela tem um objetivo. E esse objetivo nem sempre casa com o objetivo do torcedor. Esses pontos diferentes da forma de enxergar entre torcedor e empresário pode realmente tornar a gestão do Pedrinho um grande desafio, porque ele vai ter que unir esse elo entre as pessoas interessadas na parte financeira do Vasco. E o torcedor que quer troféu, que quer taça, que quer ganhar competição para o torcedor, não importa tanto o balanço que não cedo no final do ano. Para a SAF importa. Então, tem que entender como vai ficar tudo isso. É um desafio. Isso é um grande desafio. Mas parabéns aí ao Pedrinho pela eleição, beleza? Quero aproveitar também e puxar com vocês aí, ó, o vídeo do Abel ontem na coletiva. Onde o Abel, ele detonou torcedores do Palmeiras, principalmente aqueles que estão na internet, de frente para uma câmera, e que vivem criticando e criticando. Então, vamos dar uma olhada no que ele falou a respeito desses torcedores. E eu já volto. Bora lá. É, três questões só para você responder para o torcedor mais crítico. Poxa, o Abel insiste no Rocha. Poxa, o Abel insiste no Breno Lopes. Nossa, ele coloca quatro laterais em casa contra o Inter e o jogo termina 3 a 0. Gostaria que você explicasse o porquê desse esquema e o que aconteceu com o Luan, se é grave. Que torcedores é que você está a falar? Daqueles que nos vêm apoiar ou daqueles que ficam em casa num computador, fazem um blog e criticam para influenciar os outros. Isso é o que eu digo aos meus jogadores. Não se deixem influenciar por torcedores que se calhar nem sócios são, nem avante são, e ficam em casa e o que fazem é criticar. Eu digo aos meus jogadores isto. Se é para se criticar uns aos outros, estejam calados. Quando quiserem falar, falem para incentivar. É isto que eu digo aos meus jogadores. E esses torcedores, mas isso estamos a falar, são 3% dos torcedores. São aqueles que se sentam em casa, à frente de um blog, criam blogs, alguns. E só fazem isso. O treinador sou eu. O treinador aqui do Palmeiras sou eu. Que acerto e erro, como toda a gente. Mas a sensação que eu fico é que quem está à frente dos computadores sabe tudo. Ganham tudo, sabem tudo, nunca erram, porque falam sempre no final. Eu não sou brasileiro, eu sou europeu. Desculpem dizer-vos isto. Eu não sou brasileiro, eu não fui criado na escola de futebol do Brasil. Eu sou europeu. Eu sou muito mais, e quando vim do PAOC, aprendi no PAOC a ser frio. E aqui é tudo muito emocional. Portanto, se tiver que jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Mike, vai jogar o Rony, vai jogar o Hendrik, como todos. O Rony passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Hendrik passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Zé, como todos, passaram um período mau, está a recuperar. E o treinador não é diferente. Mas o que me parece é que os únicos perfeitos são os que nos criticam. E, cara, assim, o Abel não pode querer ensinar o torcedor a ser torcedor, entendeu? Porque, tipo assim, ele fala tanto sobre a cultura do futebol brasileiro, ele fala tanto sobre a cultura do torcedor brasileiro. E, assim, isso está na cultura nossa. Já viu aqui um ditado antigo que fala assim, que de médico, advogado e técnico de futebol, todo brasileiro tem um pouco. Já viu? Pode mudar conforme a região esse ditado, mas vocês já ouviram falar nesse ditado? O pessoal mais das antigas vai saber. Cara, é porque é algo que está na cultura do torcedor. O torcedor brasileiro, ele está acostumado com a cornetagem, com a resenha. Tanto que, se você buscar os programas esportivos, que todo mundo fala mal, mas dá picos de audiência, é justamente programas de estilo, por exemplo, os donos da bola lá do Neto. Que fica aquela resenha, aquele converseiro, entendeu? Não são aquelas análises... Bem, se nós observamos pelos aspectos de um 3-5-2, de um 4-4-3, tal... Não! É aquela resenhora mesmo, que parece mesa de bar. Querendo ou não, o público, o torcedor, a cultura brasileira, ela é assim. Não tem como o Abel chegar e querer que a gente muda o nosso jeito. O Porneta vai existir. As críticas vão acontecer. A mais parte do futebol brasileiro é que, hoje em dia, nós temos o advento da internet. Então, isso acaba se tornando público. Mas, antes de haver internet, todo mundo, numa roda de churrasco, numa mesa de amigos, já metia o pau nos jogadores, em arbitragem, em técnico. Isso sempre aconteceu. Então, não tem como você querer, Abel, mudar o torcedor no seu jeito de torcer. E, também, não tem como você querer dizer que pessoas da internet com uma câmera ligada influenciam multidões. Por que não influencia, cara? Quantas e quantas vezes eu venho aqui, faço vídeo, e, de baixo, várias e várias pessoas discordam daquilo que eu falo? Não influencia, cara. A diferença é que a gente só expõe a nossa opinião na frente de uma câmera. É isso. E aí, quem quiser concordar, beleza. Mas, quem quiser discordar, o espaço também está livre para discordar. O Abel, ele anda sem paciência. Sem paciência, falando que está de saco cheio. Ele falou na entrevista ontem que já está de saco cheio. Aí, perguntaram para ele, ah, você pode ir embora antes do término de contrato? Ele falou que não sabe dessa informação. Então, assim, pô, Abel, se você está tão cansado do Palmeiras assim, cara, a gente agradece todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. Mas, você tem que entender que toda essa correria do mundo técnico de futebol que você vive, cara, tu ganha 2 milhões por mês para viver tudo isso. E um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma pessoa que lida com a saúde do próximo, que às vezes ganha infinitamente menos. Nós vivemos numa sociedade hoje onde jogadores de futebol, técnicos de futebol, são privilegiados. Andando de avião, uma estrutura à sua disposição, um nutricionista, médico, a hora que precisar. Ah, precisa de avião para visitar a família? Está aqui, ó, avião para visitar a família. Precisa que as suas filhas e sua esposa venham para o Brasil? Está aqui o avião para ir buscar as suas filhas e a sua esposa. Olha isso, irmão. Olha os privilégios dessa classe. E agora não quer ser cobrado? E agora a culpa é dos torcedores que gravam na internet? Eu gostaria de ir no Allianz toda semana assistir o jogo, mas eu não tenho condições financeiras para isso, porque eu não tenho o salário de um jogador, de um técnico de futebol. Então, acho que o Abel tem que começar a ponderar um pouco as coisas que ele fala, se ele realmente quiser se comunicar com todos os torcedores. Não é dando esse esporro em coletiva que vai mudar a perspectiva do torcedor. Muito pelo contrário. Tem muito torcedor criticando as falas dele de ontem. Sem necessidade nenhuma. Uma vitória importante, assumimos provisoriamente uma liderança e ele quis ali dar um show. Sem necessidade. Sem necessidade. Agora outro trecho que eu vou colocar para vocês, pessoal, lá do Mauro César. O Mauro César falou a respeito também do empate ontem para o Flamengo. Ele fez uma análise interessante a respeito da postura do time, principalmente. Postura essa que, antes do jogo do Palmeiras, ela vinha sendo bastante criticada pelos torcedores em relação a um corpo mole. Pô, é um time que acaba se acovardando no segundo tempo. E ontem algumas críticas como essa também surgiu. Só que o Mauro César, ele fez uma análise importante a respeito desse aspecto. Eu vou colocar aí para vocês. Beleza? A gente já volta. Vamos lá. Bola levantada. Olha o Filipe Luiz. Ele nem pula para disputar a bola com o Arias. Ele nem disputa a bola, gente. E depois erra o Mateuzinho e o Fabrício Bruno e Rocha. Os três erram para mim no gol do Fluminense. Mas é impressionante, porque ele nem pula. Olha, reparem. Ele nem vai saltar. Olha lá. Aí fica difícil, amigo. O Ione Gonzalez é o jogador do Fluminense. O Fabrício Bruno hesitou. O Mateuzinho largou o jogador do Fluminense. Abandonou o jogador do Fluminense. Esqueceu da existência do Ione Gonzalez ali ao seu lado. O Fabrício Bruno também ficou no meio do caminho e empatou o Ione Gonzalez. Mas foi um empate justo. O Fluminense mereceu o resultado. Eu não concordo com o Jonathan, que fala que o time foi banana, não. O time não foi banana. O time morreu no segundo tempo. O time escutou um bom primeiro tempo. O time cansou. Mas achei que não foi modo banana, não. O Brás também fazendo isso aqui, que não é o dirigente. Eu acho que o que aconteceu foi que o time cansou. Não foi um time desplicente, que não queria jogar. Não, o time não aguentou. E essa jogada, o Felipe Luiz, é falta de vigor físico, um veterano, pá. Então não consegue ter o vigor físico para saltar em todas essas bolas, disputar. O Áries, que é um jogador pequeno até, não é de alta, de muita estatura, ele salta sozinho ali, cabeceia para dentro da área. E essa bola, o jogador de defesa tem que ganhar do Áries. Então tem um erro também ali do Felipe Luiz, né? Um erro grave até. Mas, enfim, falhas que acontecem e acho que vai ficando muito claro. Você vê o Everton Ribeiro quando entra, pouco acrescenta. O Flamengo precisa romper ciclos. Tem jogadores que não têm condição, não têm mais condição de entregar aquilo que o torcedor espera. E alguns atletas, claramente, não podem ser titulares do Flamengo assim, absoluto. O Matheusinho, um jogador que eu acho que nem do elenco deve estar. Hoje ele quebra um galho ali, porque não tem ninguém. O Wesley ainda é muito novo, precisa evoluir. O Fabrício Bruno Zagueiro, na minha opinião, para compor o elenco. Não tem a menor condição do seu titular absoluto. Aliás, ele cometeu um outro erro depois. Uma falha grave, que ele não interceptou a bola que era toda dele. O John Kennedy saiu na cara do Rossi, mas acabou perdendo. O goleiro do Flamengo fez a defesa. Então, acho que está na hora do Flamengo mudar um pouco a sua visão com relação a alguns atletas. É evidente que se você for observar o comportamento do Héberton Ribeiro num outro clube que ele vai jogar do ano que vem, ele vai fazer bons jogos. Mas ele não vai entregar no nível que o Flamengo exige hoje, que a torcida quer, poderia com o nome que o time tem, para ter bons e ótimos jogadores. Ele dificilmente vai entregar o que se espera dele. Esse é o ponto. Aí vai ter um jogo ou outro bom que ele vai fazer. Alguém vai dizer que o Flamengo liberou o cara e tal. Mas eu acho que o ciclo já acabou, sinceramente. Eu acho que não é o bastante. Se ele que hoje ele entra no segundo tempo, não consegue acrescentar muita coisa. E o Arrascaeta, como eu sempre digo, até coloquei no Twitter, logo depois do belo gol que ele marcou, o jogador do calibre dele, da importância dele, não pode ficar jogando uma hora só por partida, 60 minutos, 15 do segundo tempo, aproximadamente, ele sai. Não dá, não dá. Tem que jogar jogos inteiros, né? Não tem condição de ser dessa maneira. Mas eu achei que o time do Flamengo hoje foi um time que morreu no segundo tempo. Eu acho que ele não quis jogar, que foi banana. E sobre o Gabriel, eu acho que ele paga pela folha corrida, na expulsão, porque, de fato, ele não fez nada demais ali. Ele foi desganado pelo Nino. Poderia ter se afastado na hora. Não se afastou, quer dizer, deu a chance de ser envolvido numa confusão. Fez uma falta, a falta que foi marcada. O jogador do Fluminense ficou nervoso na hora. Mas, enfim. Agora, eu acho também o seguinte, gente. Esse jogo, um empate, normal esse resultado. Porque o Flamengo não poderia perder para o Santos, que estava lutando contra o rebaixamento, e perder para o Grêmio desfalcado, da maneira que perdeu, tomando três gols em dez minutos. Aquilo foi o modo banana. Hoje não. Hoje foi um time que não teve força física, não teve condição física. Até porque fez um jogo muito intenso contra o Palmeiras e não conseguiu ter o comportamento necessário para apresentar aquilo que o torcedor gostaria e, com isso, chegar a uma vitória. Bem, pessoal, vocês viram aí o que o Mauro falou? Cara, eu concordo com ele. Eu assisti o jogo ontem, tá? Eu assisti o jogo ontem, embora eu não trouxe vídeo a respeito do jogo em si. Até porque logo depois começou o do Palmeiras. Então, não tive tempo de fazer vídeo de Itaico, porque depois começou o do Palmeiras também e acabei me distraindo. Cara, assim, eu concordo com o que o Mauro falou. Eu acho que o Flamengo ontem... É que não faltou vontade no segundo tempo. Eu acho que faltou ritmo, faltou físico. Os caras não conseguiram segurar. O próprio Arrascaeta falou ao final do jogo que eles fizeram um jogo muito intenso contra o Palmeiras na quinta-feira. Isso é verdade. Fizeram. Quarta-quarta, né? Na quarta-feira. Isso é verdade. O jogo foi realmente muito intenso do começo ao fim. O Flamengo não deu bobeira naquele jogo. E aí chegou ontem. Eles acabaram fazendo um primeiro tempo também com muita intensidade. Só que aí no segundo tempo, o Diniz, ele muda as peças e ele muda bem as peças, mano. Ele dá gás para o time. Ele coloca velocidade no time. E aí isso acabou quebrando o Flamengo. Mesmo assim, ainda conseguiu se segurar. Tomou um gol besta. Aquele gol que o Flamengo tomou ontem foi besta, cara. Que gol besta. Realmente, como o Mauro mostrou aí, uma baita de uma falha no acompanhamento do jogador. Poderia ter evitado aquele lance. Acho que o Rossi também ficou meio... Sabe? Parece que fez que ia sair, mas não saiu. Não soube tomar a decisão também de maneira ágil o suficiente para evitar o lance. E tomou um gol besta. A realidade é essa. Mas, cara, eu acho que, acima de tudo, o Flamengo agora, ele está no caminho certo. Ele faz um trabalho. Você vê uma evolução no time. É irregular? É irregular. Só que, cara, tem que entender que Vitor Pereira, que São Paulo, os caras desestruturaram, desestabilizaram todo o time. E, além disso, você tem jogadores que não estão mais performando como antes. Aquele lance de ontem, por exemplo, do Gabigol, mano, eu não acho que era para expulsão. Eu acho que aquilo ali poderia ter dado um amarelo tranquilamente. Na verdade, expulsar o jogador do Fluminense, que teve o contato físico, e um amarelo para o Gabigol, que, na verdade, ficou ali batendo boca com o cara, assim, com os braços, meio que com os braços para trás, mas meio que peitando o cara. Na verdade, esse bate-boca, assim, frente a frente, eu acho que ele acabou sendo intensificado por todo o teor do jogo, por toda a atmosfera. E não vejo como uma expulsão correta do Gabigol. Mas o Gabigol poderia ter evitado cair na pilha do cara. Entendeu? O cara veio e queria bater boca, mano, afasta, vai para o outro lado do campo. Faltando dois minutos. Porque, assim, os caras queriam, naquele momento, parar o jogo. Para o Fluminense, aquilo foi ótimo. Porque eles já estavam cansados também. O Fluminense estava ganhando espaço para, de repente, fazer mais um gol. E aí, cara, o Fluminense, ele começa a utilizar de todos os artifícios para segurar. Porque sair com o bate ontem, para eles, é muito representativo dentro de um jogo que, para eles, não valia nada. E para o time do Flamengo, valia tudo. Então, eu acho que o Gabigol, ele poderia ter evitado esse estresse. Entendeu? Deixava o cara brigar sozinho e aí, provavelmente, até a expulsão viria para o cara sozinho. Não que a responsabilidade da derrota seja do Gabigol. Não acho isso. Não acho isso. Mas ele poderia ter... Ele acabou caindo na pilha. Ele caiu na pilha. Expulsão incorreta. No meu ponto de vista, não sou árbitro nem nada, mas incorreta. Só que ele caiu na pilha e eu acho que isso acabou elevando os ânimos. Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.